Então vamos lá! Bom, investidores do Brasil inteiro chorando, em desespero, em posição fetal. Selic em 7,75% ao ano, Raul? E eu aqui, deixando meu dinheiro no Ibovespa, sob risco de arrumar problemas, perder dinheiro, me expondo aqui a riscos absurdos, intrínsecos e sistêmicos para não ganhar absolutamente nada? É isso? Não, não é exatamente isso, né, meus queridos? Então hoje aqui nós vamos focar num vídeo para você ficar menos revanchista. Para começo de conversa, essa ideia toda da Selic, no que ela impacta? Para quem não sabe, a Selic é a taxa básica de juros. Ela é chamada assim porque ela é a taxa de juros do próprio Tesouro Direto, do próprio Tesouro Nacional. Então, abaixo desse valor aqui, banco nenhum tem como emprestar, por isso que ela acaba sendo considerada a taxa básica de juros ali. Ela é utilizada para travar investimentos com CDI, aquela coisa, overnight, isso é tudo muito complicado. Mas o que ela impacta? Quanto mais o governo, né, governo, banco central ali, o Copom, papapá, aumenta a taxa Selic, mais caro fica o crédito de modo geral para a gente aqui, né, para nós pobres mortais aqui, dependentes do governo aqui no mercado de modo geral. Com o custo do crédito um pouco mais alto, a tendência é que a gente reduza a quantidade de quê? Dinheiro no mercado. Por que o governo está fazendo isso? Porque o governo imprimiu dinheiro para caramba, gastou, feito, um louco, um retardado, manteve a taxa de juros em patamares que ele não poderia sustentar, 2%, né, inflacionando completamente tudo. Quando eles viram que a inflação estava estralando, né, saco de arroz, quase é o preço do arroba do boi, os caras estão assim, putz, o negócio está ficando feio, né, galera? E povo está ficando feio, dólar agora é 7, Kinder Ovo a 150k, o negócio podia ficar muito pior. Eles pensaram, vamos ter que voltar a aumentar a taxa Selic, reduzir o crédito no mercado, com menos dinheiro na mão das pessoas, a gente tem uma oferta, né, que está ali permanente, a demanda, ela vai diminuindo, a oferta vai sendo puxada ali a ter que abaixar os preços, dar uma segurada aí na inflação, pelo menos estopar, né, a inflação, que é o objetivo do governo, porque ano que vem tem eleição, eles estão criando auxílio gás, auxílio do que, precisa-se, né, injetar mais dinheiro ainda na economia, segundo eles aí, para poder garantir essa injeção e por isso estão começando a aumentar para que a gente não veja a inflação estralando de maneira violenta. Então, taxa Selic 7,75% ao ano, com isso a gente está encontrando em diversas plataformas já, incluindo, né, na ISEX, que é a minha plataforma de investimentos, você pode investir por lá se você quiser, vou deixar depois o link para vocês aqui, mas não é o foco do vídeo, a gente tem CDBs lá, agora 13,5%, e aí o cara fala, porra, eu vou me arriscar em mercado financeiro, o caralho, para ganhar menos do que isso, né, e... então, de fato, é vulnerável. Eu trouxe aqui para vocês hoje algumas ações aqui, né, trouxe aqui um número, vou botar o título depois, vou falando aqui, falando, falando, depois a gente conta quantas eu, trouxe aqui algumas empresas que estão distribuindo dividendos acima desses 7,75% ao ano, pelo menos, né. E lembrando aqui, antes de falar isso, que isso aqui é um grande de um... um circo que você está chorando à toa. Na verdade, né, as empresas ali, normalmente, elas sempre se reajustam um pouco acima da inflação, porque elas mesmas repassam os preços para o mercado, né. A inflação é medida, o IPCA, é medida calculando o preço que as empresas estão passando para os consumidores ali. Então, de certa forma, toda empresa, ela já é meio que se defende da inflação de alguma forma, né. Então, isso aí é um ponto que fica aqui registrado para vocês. Eu estou aqui fazendo isso para... porque eu sei que é importante para muita gente, mas não acredite tanto nisso. Então, vamos falar aqui logo, 15 empresas estão distribuindo dividendos acima da inflação, né. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Putz, já vai deixar aquele like no vídeo, porque, sabe, né, o conteúdo vai ser bom, eu garanto para vocês, sempre é. E quem não é Sardinha Raiz ainda, o que eu quero te pedir é não deixa o seu like ainda, deixa no final do vídeo, porque você pode me falar, Raul, valeu a pena o vídeo ou não valeu a pena, né. Você ficou conversando groselha, falou conversar fiado demais, a gente não gosta de ver você conversando fiado, então já não dei o like. Por quê? Porque melhore, é isso. Não deixar o like significa, Raul, melhore, né. Apenas melhore, tá ruim. E o deixar o like significa, putz, me ajudou o vídeo, me trouxe um conhecimento, me agregou alguma coisa, né. E se você quiser se inscrever no canal, você também está convidadíssimo. Eu peço desculpa pelo ânimo de hoje aí, não estou medicado, sou possuidor de TDAH, e aí quando eu gravo, sempre está medicado, eu fico mais loucão um pouquinho, mas amanhã eu já estou medicado normalmente, e já voltamos ao normal, porque hoje eu vou beber, eu já deixei meu fígado tranquilo. Então aqui para falar o dividend yield esperado para 2022 das empresas, a gente pegou um relatório aí que é da Infomoney e da Bloomberg ainda, um relatório muito interessante de algumas empresas que tem uma expectativa de dividend yield muito interessante. Então aqui eu vou falar 15 delas aqui, que é muito legal, vou falar um pouco a minha opinião sobre as empresas e tal, para você ir entendendo aqui. Então o CSN Mineração, a Semin 3, ela está aí com o dividend yield previsto para 2022 de 15,5%. É uma empresa interessante, ela apresentou números maravilhosos esse ano, apesar da Comote já ter saído daquela zona, que estava no preço mais alto da história, ainda está num preço muito interessante, então o Semin 3, uma empresa muito interessante, CSN Mineração, está aí com o dividend yield previsto para 2022 segundo esse estudo aí de 15,5%. Banco do Brasil, BBAS3, a gente vem de um mercado onde os bancos não estavam podendo distribuir dividendos, eles estavam segurando ali a provisão para devedores duvidosos, essa situação, ele acabou passando liso, acumularam bastante dinheiro, ele tem uma queda muito frequente, me deu um maior trabalho, quem me acompanha no Instagram, está ligado a cagada que o Banco do Brasil fez comigo, isso aqui é para mostrar que eu realmente sou isento, os caras sujaram meu nome sem eu nunca ter usado o Banco do Brasil, e estou aqui falando que de fato o dividend yield deles previsto para 2022 é 14,8%, é um dividend yield extremamente interessante que está previsto, o banco está descontado em relação a tudo, eu fiz até um vídeo sobre ações baratas ali, ele está descontado e também é uma dessas ações que entrou forte nesse estudo aqui. Engie Brasil, Engie 3, está aí também com a previsão de dividendo de 11,2%, integra aqui a minha carteira, vocês já viram no Narreta, então o dividend yield em 2022, e a previsão é de realmente 11,2%, um dividend yield que não é brincadeira, Engie é a maior operadora privada de energia elétrica do Brasil, é gigantesca, empresa que eu tenho orgulho de ser sócio, a gente tem aqui outro bancão, os bancões agora vão deitar e rolar, Bradesco, BBDC4 também, está aí com a previsão de dividend yield, para quem, porra, quer acima da Selic, 10,6%, previsão para 2022, interessantíssimo, a marca mais valiosa da América Latina, interessantíssimo também, banco fodão, bombadão, a gente tem ainda Taesa, Taê 11, está aí com a previsão de dividend yield de 9,8%, se você vive também em uma bolha, não sei de onde, não conhece a Taezinha, a Taesa é uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do mundo, do Brasil e do mundo, transmissão elétrica fortíssima, a Taesa é uma empresa extremamente forte também, está aí com a previsão de dividend yield, então, extremamente interessante, a gente tem ainda Porto Seguro, famosa PSSA 3, Passa 3, então Passa 3 aí, deliciosa também, previsão em 9,6%, a empresa aí tem mais de 70 anos de mercado, é a maior seguradora, se não me engano, privada do Brasil, sempre apresentou bons pagamentos de dividendos, uma das empresas favoritas dos investidores de longo prazo, empresa extremamente interessante também, muito boa, Coppel, companhia paranaense aí, de energia elétrica, CPL-E6, a empresa extremamente interessante também, 9,6% de previsão de dividend yield de 2022, é muita alegria, é muito dividendo, a empresa é muito interessante também, para quem gosta daquela pitada, de estatizada, negocinho, sei que lá, não é meu esquema, mas eu entendo, Itaú, famoso YouTube, YouTube 3, YouTube 4, muito interessante, então, é uma empresa que está com a previsão também de distribuição de dividendos maravilhosa, 9,4%, se tudo der certo, Santander, bancão também, Sambi11, pouca gente fala de Santander, primeiro banco que não é brasileiro que conseguiu ganhar em solo nacional, isso aqui ninguém tira do Santander, quando os espanhóis vieram para cá, os carinha estavam preparados para se lascar já, porque Santander, foi o primeiro banco a sobreviver dentro do território nacional, você pode ver que todos que tentaram e eram estrangeiros fecharam e foram embora, os bancos brasileiros são muito agressivos e são muito bons no que fazem, que é realmente oferecer taxas de juros exorbitantes, cobrar serviços de maneira caríssima da população, então todos os bancos brasileiros são especialistas em fazer isso e o Santander foi o primeiro que conseguiu se adaptar a esse modelo também de garantir uma concentração gigantesca no serviço bancário na mão de pouquíssimos bancos com margens de lucro maravilhosas, 9,3% para o Santander, o único jeito de ganhar dos bancos é virando sócio, não tem jeito, 9,3% de previsão de dividendos para 2022. Cirela, construtora, a famosa Ciri 3, falo dela quase toda semana, também uma empresa que está com a previsão de dividend yield interessantíssima, 9,2% para 2022, maravilhosa também, empresa do setor de construção, muito interessante, o setor de construção captou muito dinheiro com essa Selic mais baixa, vai distribuir dividendos, mas lembrando, a gente acredita que no longo prazo e a Selic alta não beneficia o crédito para as pessoas comprarem imóveis, então a tendência é agora está bonitão, daqui a pouco não estará mais tão bonito. Então, Iven, Iven 3, também previsão para 2022 de dividend yield, 8,8% ainda acima da Selic, MRV, MRV E3 também, previsão de dividend yield 8,6%, vende muito para o Minha Casa Minha Vida, que agora é carta verde e amarela, está ganhando crédito, a tendência do populismo no Brasil tem crescido cada vez mais tendências de céu de brigadeiro para a MRV, empresa interessantíssima prevê distribuição de dividendos interessantíssima de 8,6% para 2022. O Ziminas, o Zin 5, previsão de 8,5% também para 2022. O Ziminas dispensa apresentações, se você não conhece a O Ziminas ainda, é uma das principais empresas do setor siderúrgico do Brasil, interessantíssima, gigantesca. Próxima empresa, BB Seguridade, BBSE, faz parte da minha carteira também aqui na carteira pública do canal, 8,2% de previsão de dividend yield em 2022. E é muito legal também você calcular, depois se vocês quiserem eu posso ensinar a vocês a fazer o seu yield on cost, que é o seu dividend yield, mas sabendo no preço que você comprou, porque essa previsão não está considerando o seu preço, que às vezes pode ser até mais importante. E a ESB Brasil, a ESB3 também, previsão de 8,1% de dividend yield em 2022, então muito interessante. E o que você precisa considerar e que às vezes alguém não está te contando, não está te explicando, é que a Selic não vai parar por aqui. Então se nesse momento você vai travar um CDB, de pegar um CDB de 13,5% alguma coisa, considere pegar um CDB, alguma coisa que seja pós-fixada, não vacila, vacilão. Primeiro, a Selic não parou de subir por aqui, tem uma previsão de que até o fim do ano a gente feche em 8,75% e pode ser reajustado. A gente vai entrar num cenário de rentismo de novo, aquele cenário que o Brasil não faz sentido, você trabalhar mais, é muito juro na mão das pessoas. Para quem é investidor, você tem que saber brincar ali também com a renda fixa. Se você não sabe brincar com a renda fixa, você não pode descer para o play, vai se lascar, tem que descer para a renda fixa, você vai ter que aprender um pouquinho de renda fixa agora porque o cenário é bom para a renda fixa nos próximos meses. ainda não chegou na batata, porque quando a gente olha Selic a 8,75%, você esquece que o CDB às vezes não paga Selic, não é só isso aqui, você quer tesouro Selic, zero risco, investindo só lá no tesouro do governo. Nesse patamar aqui, os CDBs vão ser emitidos e agorinha daqui a pouco a 15, vai ser emitido a 15, vai ser emitido a 16, 16% ao ano. Então agorinha você vai ter que começar a brincar um pouquinho de renda fixa, senão vai ficar fora do joguinho. Lembrando, nada disso aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, não invista baseado num videozinho de YouTube, principalmente sem análise nenhuma, que eu só queria não te desanimar, porque eu sei que para muita gente a renda é muito importante, porque tem gente que vem para as ações e as ações pagam renda. Então eu quis trazer aqui para você alguma coisa no sentido de renda. Agora, Raul, quero aprender a investir de verdade, quero parar de não entender nada, quero estar chegando aqui entendendo de marcar seu mercado, porque na hora que a Selic cair aqui eu vou querer ganhar dinheiro para caramba, não sei fazer renda fixa, quero aprender a montar uma carteira realmente seja coerente, quero aprender a investir mesmo, não quero ficar videozinho e negocinho, quero aprender a investir de verdade. Aí é a UVP, cara. Vai lançar a próxima turma no dia 21 de janeiro, a gente está quase esgotando as vagas, então assim, a gente nem começou direito ainda a oferecer as vagas, mas está quase esgotando a turma, vou ter que aumentar um pouco de vaga, porque essa turma de janeiro é a que mais tem procura. Então já clica no seu link aqui, faz a sua matrícula. Raul, por que eu devo fazer a UVP e não outro curso de fulano, de ciclano, de bababá, bababá, bababá? Cara, a UVP é o único curso que você pode concluir e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Sem papinho. Ah, não gostei, não aprendi, mas aí eu conto com honestidade. É esse o problema, né? Vocês vão ser honestos, né? Ah, eu tive um probleminha de sei lá do que. Não, gostou ou não gostou? Não gostou, a gente devolve o seu dinheiro. Entendeu? É simples assim. Então só entrar aqui, a gente tem um compromisso, só clicar na página do nosso compromisso para entender melhor como funciona, mas é assim. Então é isso, vejo vocês amanhã aqui de novo, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Esse videozinho aqui foi só fazer um negocinho rápido, eu sei que vocês estavam preocupados com esse negócio da Selic, eu não quero ficar, ai, Selic aumentou, e agora? Achei meu boa, eu trouxe aqui um conteúdo que agrega alguma coisa, né? Então um beijão para vocês, até o próximo vídeo. Desculpa a fala mais acelerada que não medicado também fica meio essa coisa aí, o TDAH, para quem não sabe, só dar esse disclaimer aqui, é um transtorno chamado déficit de atenção e hiperatividade, é o que me faz falar rápido da maneira que eu falo, vocês brigarem comigo, até que hoje, como eu ia beber, não podia tomar meu remedinho aí, e aí, acabo falando um pouquinho mais rápido, porque eu gosto do assunto, quando a gente tem TDAH e gosta muito do assunto, você fica muito animado, muito animado, muito eufórico, e aí acontece isso, mas é bom que vocês sabem que eu faço isso aqui com tesão, é bom que vocês veem aí pela primeira vez, então tchau, tchau, beijão, até mais, mentira, não é a primeira vez, já gravei uns sete vídeos.